Ai, ai. Ai, ai. Hoje o dia tá ótimo pra comprar uma casa vestido de mendigo, não é mesmo? Ai, ai. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô aqui, mano, vestido de mendigo na missão. Galera, vocês estão ligados? que eu tô atrás de uma casa pra mim comprar. E, mano, no vídeo de hoje, eu consegui marcar com corretor de imóveis pra mim ver uma casa. Não é bem uma casa, é uma mansão, tá ligado? A gente tá falando aí de uma casa, mano, de um milhão de reais, uma mansão, mano, uma casa gigante. E por que que eu tô indo vestido de mendigo ver essa casa? Vocês estão ligados, mano, que hoje em dia, muita gente acaba julgando apenas pela aparência e pela forma de que você se veste. Outros julgam pelo carro que você dirige, pela moto que você pilota, pelo avião que você tem, né? No caso, eu não tenho avião, mas quem sabe um dia. E o que eu mais vejo é pessoas, assim, humilhando outras pessoas apenas pela forma que se veste e por bens materiais. E eu tô indo, mano, pra testar a fé do corretor de imóveis que vai me mostrar essa casa. A gente não sabe como ele vai agir, eu não tenho nem ideia, porque, mano, eu tô indo aqui, velho, com o meu saquinho aqui, né, mano? Minha máscara aqui do Corona Mendigo, tá ligado? Aqui, a máscara aqui, logo ela se ajeita, vocês vão ver. Eu andei fazendo os testes aí e, mano, não andou dando muito certo, tá ligado? Muita gente não tá nem aí, tá ligado? Na hora que vê que o cara tá vestido de mendigo, mano, tipo, já explana. A meta pra esse vídeo aqui é de 100 mil likes e eu peço a sua ajuda se inscrevendo aqui no canal pra gente chegar em 13 milhões de inscritos. Muita gente gosta desse quadro aqui no canal e eu tenho certeza que você que é novo vai gostar também. Então, se inscreve aqui, velho, se inscreve aqui que é de graça. E aqui no canal sai dois vídeos por dia, um meio-dia e outro seis horas. Então, mano, você tá perdendo, se inscreve aí. Vocês estão vendo que eu tô perto do lago aqui, mano? A casa que eu tô indo ver é logo aqui pra cima. Já é bem pertinho aqui do lago Igapó de Londrina, que tem uma vista bem bonita, né, por sinal. Bom, vamos ver se a gente vai conseguir comprar a nossa mansão vestida de mendigo. Só Deus sabe e só o teste também vai mostrar pra gente se vamos conseguir ou não. Então, moleque doido, partiu em busca da nossa mansão. Bora lá! Viu? Quem que é o Denildo aí? Sou eu, por quê? Denildo? Prazer, eu sou o João. Eu liguei pra você na imbombilhária mais cedo. Ele que é o cliente? Eu vim ver a casa. Ah, o cliente? Não, mas... Eu vim ver a casa aí, eu vim... Eu sou o João. Cara, você não é o João, mano. Eu liguei pra você mais cedo. Você já andou com o Denildo. Denildo, eu não sei, acho que é ele. Você falou que é ele? Não é você, não. O cara que eu falei não. Então, eu tinha ligado na imobiliária mais cedo, daí eu até comentei, não falei, né? Eu tava atrás de uma casa, com quatro quartos, uma piscina, uma churrasqueira. Não, mas pra que você quer piscina? Você nem toma banho, cara? Olha o que você tá vestido, sua roupa tá vestido. Bom, então, é... É que é assim... Cara, eu não conheço esse cara. Mano, ó, o cara é cracudo, mano. O cara mostra em mim não, mano. É que é assim, eu tinha falado, não sei se foi com ele que eu marquei, mas eu lembro que ele falou, ó, o Denildo vai te encontrar lá às cinco horas. Não, a gente vai comprar a casa pra você. Entendeu? Não, aqui dá licença, mano. Olha o jeito que tá... Parou, o jeito que tá mal, o jeito que tá vestido, mano. Mas, cara, ó, fazer o seguinte, velho. Foi mal, foi mal. Se eu tô incomodando aí, eu vou embora, entendeu? Se eu tô incomodando aí, eu vou embora, entendeu? Ei, se eu tô incomodando aqui, eu vou embora, entendeu? Não, cara, não tá incomodando, não. Não tem, meu, vamos fazer o seguinte. Calma. Ei. Volta pra imobiliária. Mas, pô, Denildo. Mas é eu. Se ele ligou lá e marcou, é ele. É eu que vim ver. O senhor é o João? Sou o João. Marcou pra vir aqui agora? Sim, a gente marcou às cinco, não foi? É ele, cara. Vai mostrar a casa pra ele. Não, não vou mostrar a casa pra esse cara, não, mano. Como é? Não, ó, eu tô incomodando. Eu tô incomodando, cara. Eu tô incomodando. Eu vou embora, entendeu? Não, faz o seguinte. Eu vou embora. Vai pra imobiliária. Eu vou embora. O senhor fica aqui, por favor. Você vai. Sai daqui, vai lá pra imobiliária. Pô, não quero que vocês briguem por minha causa, sabe? O senhor fica aqui, por favor. Quando eu vou ligar pra vocês, a gente conversa certinho sobre isso. Eu não quero que vocês briguem por minha causa, mano. É maluco. O cara nunca agiu dessa forma. Pô, mas é tipo assim, é porque, meu, eu não queria vim desse jeito, sabe? Mas era a roupa que eu tinha pra vir hoje, cara. Relaxa, tá tranquilo. Sabe? E eu vi a casa, eu gostei. Eu vi que é bem bonita. A casa é minha cara, sabe? É linda a casa. É de vocês? É de vocês? Como que vocês se chamam? Eu sou o Vinícius. Eu sou o Marcelo. Marcelo, Marcelo e Vinícius. Prazer, hein? Tá bom. E viu, é... Não, é bem legal. Se vocês puder... Se eu não tô... Mas eu não quero incomodar. É que eu vi que vocês brigou aí. Entendeu? Eu já tive um problema antes por estar vestido assim, sabe? E eu não quero mais problema aí pra vocês. Não, eu peço desculpa pro senhor, tá? Não vai mais repetir, tá? Se precisar, a gente troca até de corretora, amor. A gente vai ter que ligar lá na imobiliária e ver isso. Porque não se trata uma pessoa dessa forma, né? Não, então tranquilo. Eu só não quero incomodar, sabe? Não, tranquilo. Eu tô com a chave aqui. Eu vou abrir pro senhor. Pra o senhor dar uma olhada aqui. Não sei se você me mostra. Mas eu não vou atrapalhar. Porque, velho, olha o jeito que eu tô, sabe? Dá um pouquinho, amor. É... Não, amor. A gente vai mostrar pra ele. Não, me mostra então. Como que é o seu nome? João. João, amor. Acabou de falar. Tá maluca? Não, né? É João meu nome. João. Ele é o Mike. Não é Mike, amor. É o João. Não é João. Não é João? Tira a máscara. Eu não posso tirar o coronavírus aí, ó. Tira a máscara. Ele tá mentindo. Ele é o Mike. Tira a máscara. Não, não sou. Você tá fazendo vergonha aqui na minha frente. Tira a máscara. Não sou. Não sou. Ele é o Mike. Eu acompanho os vídeos dele. Meu, você bebeu. É milionário. Vídeo do quê? Tira a máscara. Você tá maluca, cara? Não. Você bebeu logo cedo. Eu bebi. Eu vou. Eu só vou abaixar, mas é tipo assim, por causa do corona. Sabe, ó. Ele é o Mike. Ele é o Mike. Ai, tá vendo? Esse cara é milionário. Não sou. Ó. E por que ele tá vestido assim se ele é milionário? Você tá maluca? Já que o Mike daqui... Eu quero mais... Que falo. Marcelo, você tá maluca, cara. Seu João, desculpa. A gente vai mostrar a casa pro senhor. Como que é, hein? O quê? Pra empinar, pra andar assim. Nossa, meu sonho é virar youtuber. Não tem noção. Dá uma dica depois. Eu já tive uma moto já antes, sabe? Mas foi antes de cair nessa vida aqui, sabe? Não, não sou o Mike. Eu sou o João, velho. Tá, tá, tá. Mas me mostra. Como que você faz aqueles vídeos lá? Fica as interesseiras, tudo. Me dá uma dica disso. Não, você tá confundindo. É porque eu não crescer, sabe? No YouTube, mas... Meu, você tá dando em cima do cara, é isso? Não, não, não. Pera, pera. Eu não sou o Mike, não. O Mike é outro cara. Dá pra ele comprar umas 10 casos... O Mike é outro cara, velho. Se eu era milionário, eu não ia vir todo rasgado desse jeito, cara. Eu acompanho os vídeos dele. Não, ela tá confundindo. Ela tá confundindo. Ela tá confundindo. Ela tá confundindo. E dá uma dica, sei lá, sabe? Daquelas motos, dos carros também. Não, para com isso. Não, mas... Ultimamente, tem que ver quantos que tem aqui dentro. Como que é seu nome? João. O nome completo. João Alves Pedro. Não, ele é o Mike. Eu tenho certeza disso. Eu acompanho seus vídeos. Como assim? Você é o Mike ou não é o Mike? Não, eu sou o João. Ele é o Mike sim, amor. Ele é o Mike sim. Você tá confundindo. Mas por que essas perguntas? Você tá muito feio. Você não tem noção como eu quero crescer no YouTube. Sério? Você tá super, 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 super. Eu tô precisando muito. Aí você tem que pedir um apoio pro seu marido, sabe? Nossa, seria meu sonho. Imagina. Imagina. Você tem que pedir um apoio pro seu marido aí. Ele te ajuda. Marca um cravo no YouTube. Nossa. Só porque você viu o olho dele que tá achando que é o tal do Mike? Seria meu sonho. Inclusive bonito. Mas seria meu sonho. Você chamou o cara de bonito da minha frente. Seria meu sonho. Não, gente. Eu não quero confusão. Eu não sou o Mike. Eu não sei nem quem que é o Mike. Você é brincadeira, meu. Você tá brincando. Não, não, não. Eu não sou o Mike, não. Entendeu? Ele é um Mike sim. Que Mike? Ai meu Deus. Você tá muito alterado. Eu não acredito que eu vou conseguir tirar nenhum. Tira a máscara pra lá. Esse aqui é o Mike? É o Mike. Olha lá. Não é. João Pedro Alves. Não, não é, cara. Não é. Vocês tão confundindo. Ele ganha super dinheiro no YouTube. Esse Mike de onde? De onde? Assiste o YouTube pra você ver. Ele é super conhecido. Mas eu não tô entendendo mais, né? Ele é milionário. Nossa, com certeza ele vai comprar essa casa aqui, amor. Pode deixar. Meu, você tá zoando comigo. Eu não tô entendendo, entendeu? Você tá zoando. Meu, você é o Mike? Sim, velho. Você é o Mike? É, meu. Você tá confirmando? Eu falei? Sim, eu vim pra ver a casa pra comprar. Tá, você é o Mike do YouTube? E você tá tirando com a minha cara? Não, eu queria vir aqui desse jeito pra ver o jeito que vocês iam me tratar. Você fez o... E até o momento que você me... Não, deixa eu falar assim. Não, deixa eu falar assim. Até o momento que você me tratou bem, cara. Meu, eu tratei mal o corretor, mandei o cara ir embora por causa de uma pegadinha. Mas coitado, meu. Ah, porra. Você tá brincando com a minha cara? Não, mas eu só queria ver a casa. Não, não vai ver porra nenhuma, meu. Não, mas vamos mostrar. Não, não vai ver nada. Não, não precisa falar assim com ele, né, também. Você quer pegar no saco do mendigo? Vai, fica à vontade. Se quer ir embora com ele, vai. Entendeu? Não, mas... Dá licença. Dá licença, eu já arrumei confusão com a imobiliária por tua culpa. Você tá zoando com a minha cara. Nem se eu tirar a roupa aqui. Nem, nem nada, meu. Some, some daqui. Não, mas me mostra. Coitado, não fala assim também com ele. Coitado, vai embora com ele, então. Só me mostra aqui a casa aqui, ó. Não vai mostrar pra mim. Não, não. Dá licença, mano. Deixa eu só ver. Não, você tá zoando com a minha cara, não. Dá licença. Fério mesmo? Não, vai embora, vai. Eu não vou trolar ninguém. Não, não, não. Você tá de pegadinha com a minha cara. Ah, beleza. Nossa, puta senhora. Viu? Deixa eu ver a casa. Vinicius, deixa eu ver a casa. Não vai ver a casa nenhuma. Deixa ele ver. Vai embora. Deixa eu ver. Se ele ficar aqui, eu vou dar uma surra nele. O cara veio aqui me trollar, encher o saco, um negócio de YouTube. Não, cara. Não é nada disso. Não é nada disso, velho. Vai, vai. Eu só quero comprar. Só quero comprar. Não vai comprar porra nenhuma. Nem por todo o dinheiro do mundo. Eu posso ficar aqui e pedir um dinheiro? Não, não pode. Não pode. Você não vai enganar mais ninguém, não. Vai embora. Então, beleza, então. Cara, cai fora. Então, pega essa casa aí e procura um outro comprador, então. Porque eu posso comprar, né? Cara, você é um filho da mãe, viu? Ah, era minha mãe. Não, eu só tomou na sua mãe. Mas eu vou te falar. Eu não tiro sua razão de ficar tão bravo, não. Mas, pelo menos, você foi humilde, né? Eu não vi você, não. E você, obrigado por acompanhar lá, hein? Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like, hein? Mano do céu. Galera, que loucura, né, velho? Que loucura. Vou vazar daqui, mano. Antes que ele volta, mano. E pega uma porrada, tá ligado? Então, partiu daqui, mano. Deixa eu sair daqui agora, mano. Ui, meu Deus. Galera, cheguei aqui em casa, mano. E vou falar bem a verdade. Tô um pouco chateado que deu errado com o dono da casa, né, mano? Tipo, eu não achei que ia acontecer o que aconteceu da menina me reconhecer e começar a fazer aquele monte de perguntas, de ficar toda interessada no negócio, sabe? E, no começo, ele se mostrou ser uma pessoa humilde que não me jogou pela forma que eu tava me vestindo. Porém, vocês viram aí que, mano, na hora que a menina começou a esplanar pro meu lado, o cara não curtiu, né, mano? Vou falar bem a verdade pra vocês. Eu acho que eu, no lugar dele também, não ia gostar, né, velho? Porque a menina, mano, começou a falar umas coisas que ferem o namorado, né? Tipo, do lado do cara ficar madeirando só porque eu tenho um canal no YouTube. Eu tentei disfarçar, né, eu falei dessa vez, eu não vou com o nome Mike, eu vou com o nome João. Mas, mesmo assim, infelizmente, fui reconhecido pela voz. Pelo visto, ela assiste os vídeos. Então, tipo, não teve nem o que fazer. E, mano, não vou desistir, tá ligado? Não vou desistir, eu vou tentar procurar outra casa pra comprar. De repente, até aquela, eu ligo lá, explico que eu fui fazer uma pegadinha e tal. E a gente vai lá pra dar uma olhada. Enquanto isso, vocês vão deixando aí pra mim nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Vou estar de olho aí em todos os comentários. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar em 13 milhões de inscritos. Mano, tamo na reta final pros 13 milhões. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Compartilhe o vídeo aí pros seus amigos. Manda o canal pra todo mundo que você conhece. Pede pra se inscrever. E também, vamos deixar o likeão, né? A metinha aqui é de 100 mil. E eu conto com vocês aí no like, hein? Bom, galera, por hoje é só, mas amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!